Eu nunca me deitei, que sou um bosta. Eu é um bosta. Entende? Você é um filho de uma puta. Eu que sou um bosta, é? E você que é um bosta, bosta... Impotente. Impotente não consegue fazer sua mulher feliz, não é? Mande em mim agora, vai! Mande, mande! Olhe no meu olho! Deixa agora, deixa. Foda, moleque! Foda, moleque! Foda, moleque! Traga esse traste.